Olha só, esse pessoal do Procon tá querendo ser demitido, não é possível, olha a idiotice do cara. Agora vem pra cima da Nesclê porque o biscoito de mel não contém mel. Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mais uma vez, a mesma situação, a gente já falou sobre isso um monte de vezes aqui. Esse pessoal funça público que não tem o que fazer, sabe que o cargo é totalmente inútil, aí fica caçando pelo em ovo pra tentar denunciar, pra tentar multar, pra fazer problema, pra gerar confusão. Há troco de nada. Seria muito melhor pra sociedade como um todo que fossem demitidos todas as pessoas do Procon, acabava com esse órgão de uma vez. Isso seria muito melhor pra sociedade do que esse tipo de porcaria. Veja, eu não estou dizendo que a Nesclé esteja certa em dizer que tem mel se não tem mel no biscoito, né? Qual que é a ideia aqui? Parece que tem um biscoito da marca Nesfit, da Nesclé, que a embalagem tem mel, fala alguma coisa sobre mel, mas quando você vai ver os ingredientes, não tem mel nos ingredientes, né? E isso é uma besteira completa, todo mundo sabe que alimento industrializado é tudo industrializado mesmo, o nego não vai usar coisa natural naquilo ali, não teria nem lógica isso. Mas assim, eu não estou dizendo que a Nesclé esteja correta nisso daí, não. Eu acho que ela devia mudar mesmo. O que eu estou dizendo é que haver um órgão como o Procon, cujo o único propósito é fazer esse tipo de besteira sem sentido, não justifica o custo do Procon, esse bando de funcionário público desocupado fazendo esse monte de merda, não está ajudando em nada o consumidor, ao contrário, está encarecendo as coisas. Qual que é a resposta correta disso daí? Você gostou, comprou o biscoito, não gostou, meu amigo? Pronto, não compra mais. Resolvido o problema. É o mesmo caso lá do burger picanha, que não tinha picanha, de não sei o que lá, que não tinha não sei o que lá e não sei mais o que. Não interessa, o produto está ali, e deixa o pessoal no mercado resolver esse tipo de problema. O mercado resolve isso. Se o produto for ruim, a pessoa para de comprar. Se o produto for bom, qual o problema? O que tem de mais? Está uma informação ali além, né? No final das contas, sim, a gente sabe, é uma propaganda exagerada e coisa e tal, mas isso não quer dizer nada. O meu ponto aqui não é que isso seja correto. Eu acho que está errado. O meu ponto é haver um órgão para criar esse tipo de confusão é uma besteira. Não é o governo que deve resolver esse tipo de coisa. Isso é uma idiotice completa. Esse PROCON só fica causando mais problema para as pessoas. Acaba encarecendo o mercado, porque é lógico, todas as empresas acabam tendo que considerar o risco jurídico. Nesse caso, como o PROCON vai encher o saco da empresa de qualquer forma, ela tem que se preservar com isso. Então, acaba tendo que alocar algum custo para esse tipo de coisa. No final das contas, torna tudo mais caro esse tipo de ação. E aí você vai falar, ah, mas qual que é a vantagem do consumidor final? O consumidor final vai saber que o que ele está comprando, não sei o que é lá, o que está escrito na embalagem. Que porcaria? Quem que se importa com isso? Todo mundo sabe que esse biscoito da Nesclé é tudo produção industrial mesmo. Qual o problema desse tipo de coisa? Ninguém espera essa lealdade toda, essa coisa toda linda por parte de grandes empresas. Não tem por que precisar. não é algo relevante isso. Você tem um monte de gente sentada em sala. E aí o que eu falo para vocês, esse é o grande problema desses funcionários públicos que ficam lá. Eles sabem que o que eles fazem não serve para porcaria nenhuma, que eles estão ali só para ganhar o dinheiro, embolsar o salário no final do mês e sair feliz da vida e coisa e tal. Gerar valor para a sociedade, eles não geram nenhum. Só que aí o que acontece? O cara tem medo de perder o emprego dele, tem medo do pessoal falar, não, pô, peraí, o que ele cara está fazendo lá? Tem que demitir essa porra aí. Aí o cara começa a inventar essas porcarias de ficar, ah não, não pode porque tem a marca que falou que tinha isso e não tinha isso e daí tem que proibir, não pode, não sei o que. Ela está enganando o consumidor e coisa e tal. Como se o consumidor fosse um tapado e acreditasse mesmo no que está escrito em embalagem de biscoito por aí. Se você acredita, desculpa a franqueza. O fato é o seguinte, esquece isso, isso não é um problema. O mercado regula isso naturalmente. O próprio mercado resolve esse problema. Ter um órgão como o Procon, que aí fica caçando confusão e coisa e tal, só piora a situação. Olha o caso do carregador do iPhone. Meu amigo, o iPhone é um telefone que custa 10 mil reais, dependendo da versão aqui. Você acha que um cara que compra iPhone está preocupado de que, ah, mas não vem o carregador, tem que comprar o carregador também. Quanto é que é o carregador? Um cara que compra um telefone de 10 mil reais, ele está cagando para o valor do carregador. Ele compra o carregador também se ele quiser. Se ele não quiser, ele não compra. Qual o problema? O consumidor não é um bebezinho de três meses de idade que não sabe fazer nada. O consumidor sabe tomar as decisões dele, sabe que... Todo mundo sabe que essas empresas são todas um bando de gente querendo lucrar dinheiro em cima de você, que tem muita propaganda enganosa. a pessoa já toma as decisões com base nisso, já sabe disso. Para que vir uma babá do governo? Para... Ah, não, não pode, porque falou que tem mel e não tem mel e não sei o que lá. Ah, vai a merda, para com esse negócio que tem que cancelar o PROCON imediatamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.